Música Os conflitos na Bolívia que já entram na terceira semana estão gerando prejuízos de 2 milhões de reais por dia. As exportações de diversos produtos feitas por Mato Grosso do Sul estão suspensas. Mas a maior parte da conta quem paga são os próprios bolivianos. É o que mostra a reportagem dos enviados especiais do MS Record à Bolívia, Sirley Pires e Cleiton Bernardi. A rodovia que liga o estado de Santa Cruz ao Brasil está praticamente deserta. Pedras e paus impedem a circulação de veículos. Esta ponte que fica exatamente na fronteira está bloqueada há dois dias. Os poucos ônibus que chegam não conseguem passar. Por enquanto, o jeito é atravessar a pé. Esta boliviana que mora em Santa Cruz foi a São Paulo fazer compras. Por causa da crise, não sabe quando e nem como vai chegar em casa. Agora não sei. Não há meio de transporte. O comércio está fechado. Os manifestantes só autorizam a venda de alimentos. Dionísio, que representa os lojistas deste shopping popular, reclama do prejuízo. A crise que sacode a Bolívia também afeta a balança comercial com o Brasil. Centenas de caminhões já deixaram de passar pelo posto da Receita Federal por causa do fechamento da fronteira, aqui na cidade de Puerto Quijarro. O prejuízo com as exportações e importações entre os dois países pelo Mato Grosso do Sul chega a 2 milhões de reais por dia. Quem paga a maior parte da conta são os bolivianos. Nós dependemos do gás, mas o fornecimento parece que está quase normal. Agora, para eles, está deixando de muito produto nosso, que eles dependem, inclusive o comércio fronteira. Obrigado.